Opa, aqui é o Vini. Eu tava vendo esse jogo aqui e eu decidi fazer um vídeo sobre ele. Bem, existe uma TV aqui no meio desse parque e por enquanto é um ambiente tranquilo, com várias pessoinhas passando e sem nenhuma violência. E aqui temos três tipos de bonequinhos. Os círculos, os quadrados e um círculo diferente, usando esse lindo chapéu. E isso é exatamente o que a mídia procura, algo diferente de todos os outros. Então mesmo se a gente tentar tirar uma foto de bonequinhos comuns, como esse aqui, ninguém vai ligar porque é algo comum. Então vamos ter que tirar uma foto dessa pessoa que é diferente, que usa um chapéuzinho bonito. E logo vemos que essas pessoas que assistiram também colocaram esses chapéus. Até então tudo normal e pacífico. Mas se a mídia tem o poder de colocar os chapéus na moda, ela também tem o poder de tirar os chapéus da moda. Então vamos tirar uma foto de um boneco com chapéu, que é publicada com uma mensagem, dizendo que chapéus não são tão legais assim. Quando esses dois bonequinhos veem a notícia, eles escondem seus chapéus rapidamente. Vamos começar a segunda parte do nosso joguinho. Agora temos mais dois personagens. O primeiro é um casal que se ama independente do que está acontecendo em volta. E o segundo é um quadradinho louco que por algum motivo sai gritando com todo mundo. Então aqui podemos fazer duas coisas. A primeira é tirar uma foto do lindo casal, que é a opção boa. Então eu tirei uma foto do casal e como esperado, não deu em nada. Porque as coisas boas não chamam a atenção. Sendo assim, temos que tirar uma foto de um quadrado que sai gritando. Então eu tirei uma foto dele gritando com outro círculo e foi noticiado. Mas como esperado, um dos círculos que estavam assistindo fica com medo de algum quadrado atacar ele. Então quando esse círculo encontra com qualquer quadrado, ele sai correndo assustado pensando que ele é o quadrado maluco. O quadrado fica sem entender porque o círculo está com medo. Mas mesmo sendo um único círculo fazendo isso, a mídia acha isso perfeito para noticiar por ser algo diferente e que chama a atenção. Então eu tirei uma foto do círculo correndo do quadrado e dessa vez um único quadrado vê a notícia. E obviamente vendo um preconceito que está sofrendo por simplesmente ser um quadrado, fica bravo com qualquer círculo que aparece em sua frente, fazendo essa cara de desprezo. Acho que vocês já entenderam o que eu tenho que fazer nesse momento. Então eu tirei uma foto do quadrado bravo com o círculo. E um único círculo vê a notícia e fica muito mais bravo do que já estava, vendo o preconceito que está sofrendo pelos quadrados que achavam que eles estavam sofrendo preconceitos. Enquanto o círculo fica bravo, aquele casal de círculos e quadrado volta à cena e encontram aquele quadrado maluco que sai gritando com todo mundo. Mas diferente de todo mundo, eles não ficam com medo e são amigáveis. Quando eu vi isso eu rapidamente tentei tirar uma foto por ser algo diferente, porém era uma coisa boa e ninguém assiste coisas boas na TV, não é mesmo? Então a única opção que me restou de novo foi noticiar aquele círculo irritado. E foi aí que tudo começou a dar errado. Dois quadrados e dois círculos vêem a notícia e os dois lados agora estão irritados um com o outro. E isso foi perfeito, era algo chamativo para a mídia que todos iriam assistir. Agora temos coisas ruins por todos os lados e não precisamos mais ficar procurando algo ruim porque já tem em todo lugar. E novamente ali em cima temos aquele mesmo casal pedindo paz. Mas quando você tenta noticiar a mesma coisa acontece, ninguém quer ver coisas boas. Nesse ponto todo mundo se odeia, aquela sociedade que existia no começo sumiu completamente. Eles acham que todos se odeiam por causa da mídia. A situação saiu do controle e o círculo com o chapéu que apareceu lá no início volta, saca uma arma e... Acho que vocês já sabem o que acontece. Agora o que resta fazer é noticiar tudo o que está acontecendo, gerando assim mais destruição e mortes ainda. E a mensagem que ficou nesse fim é que você é influenciado. Enfim, esse vídeo novamente foi bem diferente e eu acho que um pouco mais longo. Se vocês quiserem jogar esse joguinho que passa uma mensagem bem importante, eu vou deixar o link do download dele na descrição. Nesse momento está aparecendo dois vídeos na tua tela se você quiser continuar me assistindo. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Meu nome é Vini e falou. Obrigado. 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 Obrigado.